É como um sonho que se realizou Foi longa espera, tempo que enfim passou Os nossos corações parecem explodir de amor Por ti, querido, rendemos adeus no amor Bebê, querido, dá-te fala de Deus Bebê, querido, crescente e gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedaço do céu que Deus nos entregou Bebê, querido, dá-te fala de Deus Bebê, querido, presente e gracioso Nós te consagramos ao Senhor que te formou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou Pedaço do céu que Deus nos entregou